Estou chamando já o Pierre, que vai falar sobre essa questão e da epidemia de dengue em Antonina, embora o governo do Paraná esteja preocupado com o Estado inteiro. Bom dia, Pierre. Tudo bem, Antônio. Um grande abraço para você, muito bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Voz do Litoral desta quarta-feira. Como você muito bem disse, a situação é bem preocupante em todo o Estado, mas na cidade de Antonina, esse sinal de alerta é muito maior. Isso porque a cidade capelista entrou em situação de epidemia para dengue. O que isso significa? Significa que cresceu muito o número de casos confirmados na cidade, então é preciso que a população reúna esforços, faça o checklist, confira o seu local, é claro, para evitar essa situação. Mas vamos falar especificamente, então, do boletim que foi divulgado ontem pela Secretaria Estadual da Saúde, trazendo, então, o panorama da dengue no litoral do Estado, na capital paranaense. Esse é claro que é o nosso foco principal, essas cidades aqui, porque são as cidades que compõem a nossa região. E o pessoal de casa vai acompanhar, então, na tela aí os números que foram confirmados pela Secretaria Estadual da Saúde. E a cidade que mais preocupa, como eu disse, é a cidade de Antonina. Segundo o boletim divulgado pela CESA ontem, são 57 novos casos na cidade capelista, sendo que agora o município tem 92 casos confirmados desde o início do período epidemiológico. O Guaraqueçaba não tem nenhum caso de dengue. Em Guaratuba foram três novos casos. Na cidade de Matinhos, seis novos casos. Em Morretes, duas novas confirmações para a doença, sendo que Morretes não tinha nenhuma, então, agora chega a dois casos confirmados. Paranaguá apresenta, então, 49 casos confirmados novos. Ao todo, 374 casos positivos para dengue. E Pontal do Paraná, duas notificações confirmadas para a doença. O litoral, desde o início desse período epidemiológico, 119 novos casos. Perdão, desde o início do período epidemiológico, 527 casos, tá? E nesse último boletim, 119 casos. Não tivemos óbitos aqui no litoral paranaense, tem um óbito no estado do Paraná, mas no litoral ainda não tem um caso. É possível perceber pela tela, inclusive, que a cidade de Antonina dobrou, então, o número de casos confirmados, né? Então, entrou, sim, em situação de epidemia para a dengue. Vamos trazer, primeiro, uma sonora do secretário estadual da Saúde, Beto Preto, falando sobre o assunto, falando sobre a preocupação em todo o estado do Paraná sobre a situação da dengue e, daqui a pouco, a gente volta a falar mais sobre esse cenário de epidemia na cidade de Antonina. Dengue não é um assunto novo, só que nós temos, a cada período epidemiológico, alguns fatos novos. Então, temos agora o fenômeno climático é o ninho, chove muito, com calor, para, chove de novo, facilita que possa ser procriado o mosquito Aedes aegypti e, de repente, nós estamos sofrendo todo esse processo neste momento. Nós entendíamos já que no inverno nós detectamos casos até o meio do ano, que não é comum, e, agora, o verão seria mais forte. E os números que nós temos hoje da semana epidemiológica que estamos são maiores do que todos os últimos anos da nossa série histórica. Isso chama atenção e essa reunião é uma reunião de mobilização com a presença de prefeitos, secretários municipais de saúde, no sentido de colocar as equipes para visitar os domicílios. Nós só vamos vencer removendo os criadouros, caso contrário, nós vamos continuar passando veneno, fuma seca e não dá o resultado esperado. Recursos nós já distribuímos, como também o próprio Ministério também distribui, nós temos feito chegar as informações técnicas de manejo dos pacientes que ficam doentes de dengue nos municípios, agora é mobilizar, chegamos no momento que de novo está instalada a necessidade urgente e 77 municípios paranaenses já estão em epidemia. Essa fala, então, do secretário estadual da Saúde, Beto Preto, aconteceu ontem após uma reunião exatamente pelo fato de 77 municípios no estado do Paraná em situação de epidemia e aqui no litoral, a cidade de Antonina, então, nessa lista, o que é muito preocupante, significa que o número de casos cresceu muito, principalmente a proporção número de casos confirmados, população residente. E, Tony, aqui vai, inclusive, uma correção, uma retificação de uma informação que trouxemos ao longo da nossa programação, você já falou isso, inclusive, hoje, também no Voz na Chamada, eu falei hoje no Bom Dia Litoral. Inicialmente, tínhamos falado sobre a cidade de Paranaguá, então, também está em situação de epidemia. Na verdade, o bom jornalismo é feito também pela averiguação, nossa equipe continuou apurando os fatos e até chegamos à informação de que, não, o município de Paranaguá está em situação de alerta, não de epidemia para dengue. Agora, a situação é preocupante na cidade de Antonina, que entra, então, em situação de epidemia, mas a cidade de Paranaguá, até o momento, em situação de alerta e não de epidemia. Eu voto com você no estúdio, Tony. Tá bom, então, Pierre.